E aí galera, meu nome é Ângelo, agora eu vou ir ali tentar trollar minha avó falando pra ela que eu vou trazer minha namorada pra cá, pra casa dela e falando que a minha namorada tá grávida. Vamos ver o que vai acontecer, porque minha avó é muito brava. Vamos lá. Vó, 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 vou vir me mudar pra casa da senhora com a minha namorada, tá? Você vai vir pra cá com a sua namorada? Vó, minha namorada tá grávida. Tá? Aham, aí ela falou que a gente podia vir pra casa da senhora, porque a senhora vai ajudar a cuidar do bebê, né vó? Tá, vó, vó, vai cuidar do bebê sim, ah, bonito, vai, cai nessa. Vó, ela falou assim, por que que você foi me engravidar? Agora sua avó vai ter que cuidar do filho. Ah, vou cuidar sim, vó. Ela falou assim, a sua avó já tá velhinha, ela pega a aposentadoria dela e dá pra gente comprar fralda e mamadeira. Tá, vó. Não vai, vó? É, vem. Pode falar pra ela que pode? Pode falar pra ela que pode? Eu vou falar um cacete aqui, pra dar pra dar porta. Ó, ó, ó. Botar o sexo de porta fora. Eu tenho alguma conta com a vida de vocês? Vó, mas a senhora é minha avó, senhora tem que cuidar do meu filho. Eu sou sua avó, mas não sou obrigada. Que isso, vó? Por quê? Que abuso. Você quer me obrigar? Vó, mas um bebê é tão bonito, né? É, é sim. Então tá. Vó, na hora que a senhora vê o bebê, a senhora vai falar, ah, que coisa linda, eu quero ficar com ele. Beleza, é, que beleza. Eu fui lá pro Cacanhado Judas ver, ver uma bebezinha de trem, pai e mãe. Aí a senhora limpa a bunda do neném. Passa, passa. A senhora vai limpar a bunda do neném, vó? Então. Vai com o ressarciado lá na rua, sabe? Vó. Vai caçar uma liga velha lá e vai começar a fiar de mão, porque você é um estudante que não tem um pingo de juiz nessa cabecinha sua. Vó, vou ligar pra ela agora. Alô? Liga. Minha avó falou que vai ajudar a criar o nosso filho. Ela quer mandar um beijo. Manda um beijo pra ela, vó. Ó, ó. Não facilita comigo. É. Você já sabe que eu sou. Tá bom, vó. Tchau. Tchau. Vai.